As judocas da Sojipa, Mayra Aguiar e Erika Miranda, receberam na tarde desta terça-feira do governador José Ivo Sartori, a medalha mérito riograndense. Mayra Aguiar se tornou a primeira mulher brasileira bicampeã mundial de judô. A gaúcha venceu a japonesa Mami Umeiki, que era a atual campeã. A final foi no dia 1º de setembro, em Budapeste. A gente vê o pessoal reconhecendo e falando que se inspira. Isso é muito legal. Eu tive muito isso, tenho até hoje. Em casa eu tenho isso. O próprio João Derli, que foi bicampeão mundial, ter ele ali tão perto de mim foi um exemplo, foi uma inspiração para mim e me ajudou muito. E eu poder fazer essa parte agora também, poder passar um pouquinho para mim também é muito gratificante. Erika Miranda conquistou a sua terceira medalha de bronze consecutiva em mundiais. O solo gaúcho está me dando sorte, a Sojipa está me trazendo sorte. Eu consegui sair com mais uma medalha no campeonato mundial. E essa medalha representa para mim que é o começo, um começo de uma nova história. É um clube que tem campeões, um clube que me inspira muito. E eu tenho certeza que esse solo será o primeiro de grandes resultados. E eu tenho certeza que esse solo será o primeiro de grandes resultados.